Nariz entupido, congestão nasal. Como melhorar disso? Então, quando você tem muita secreção acumulada aqui nas narinas, nas vias aéreas e principalmente nessa região aqui, mais perto das narinas, você pode fazer uma lavagem nasal. O que seria isso? Você pega uma seringa, uma seringa sem agulha e pega soro fisiológico e você vai pegar um pouquinho nesta seringa e vai direcionar nas suas narinas e vai prender a respiração por alguns segundos e injetar o soro fisiológico nas suas narinas. E à medida que você for injetando, vai escorrer o soro fisiológico, você vai esperar uns 5 segundos e vai limpar. E vai fazer isso na outra narina também e isso vai ajudar muito a eliminar as secreções.